Então, pessoal, todos bem? Hoje nós vamos analisar uma importantíssima decisão do STJ, veiculada no Informativo 746. Eu estou me referindo ao Recurso e Mandato de Segurança 58.785. Trata-se de uma decisão em Direito Administrativo, com sub-item dessa disciplina, concurso público, que é um dos temas mais importantes de cobrança nos concursos da Advocacia Pública e nos concursos em geral. A relação que as pessoas mantêm com a administração quando disputam vagas para acesso aos cargos públicos é uma das relações mais importantes e a judicialização dessa LIDE e das LIDES decorrentes dessa relação são muito importantes para a vida do advogado público. Essa decisão do STJ é importante para a Advocacia Pública e, a partir dela, nós temos uma tese favorável. Aqui, nesse caso, a tese do Estado foi vencedora. Analise o seguinte caso, adaptado. Ebesco concorre à vaga em concurso público em cota reservada à pessoa negra, tendo-se autodeclarado negro para tanto. Então, as pessoas que concorrem à vaga especial, à vaga reservada à pessoa negra, nesse caso, é uma pessoa que se autodeclara negra no momento da inscrição do certame. Essa autodeclaração depende de confirmação pela banca examinadora, que é um procedimento chamado de heteroidentificação. Na fase do certame que certifica essa condição por meio de banca examinadora, a chamada heteroidentificação, Ebesco recebeu parecer negativo. Portanto, a banca disse que Ebesco equivocou-se no momento em que se autodeclarou negro para concorrer à vaga especial. Ebesco, não satisfeito, foi lá e ajuizou o mandato de segurança, alegando duas coisas principais. Primeiro, a análise da banca é meramente subjetiva e que outras pessoas com características fenotípicas semelhantes à sua tiveram chanceladas semelhantes autodeclarações. Basicamente, a Ebesco está aqui alegando violação à isonomia, uma vez que a análise da banca é subjetiva no dizer dele e também, obviamente, aqui informando que outras pessoas com a mesma autodeclaração de Ebesco, com características fenotípicas semelhantes à sua, tiveram chancelada sua autodeclaração e, no caso dele, o parecer foi negativo. Se você estiver numa segunda fase dos concursos da advocacia pública, isso poderia ser perguntado da seguinte forma. No caso, o mandato de segurança é meio processual adequado para a discussão da pretensão de Ebesco? Justifique sua resposta. Então, aqui, nós estamos diante de uma situação em que o examinador quer saber se Ebesco está utilizando de forma correta a ação mandamental, o mandato de segurança, para a discussão dessa pretensão jurídica em juízo. Antes da gente adentrar, efetivamente, nessa celeuma, eu preciso fazer uma breve revisão sobre as principais características do mandato de segurança, porque isso é importante para as suas provas de procurador. Eu preciso te dizer, antes de tudo, que o mandato de segurança é um importantíssimo instrumento para o controle de legalidade dos atos do poder público. Então, quando um advogado público recebe na sua mesa, no seu gabinete, o mandato de segurança, ele tem a oportunidade ali de realizar, de certa forma, o controle interno dos atos da administração. Porque, vamos lá, se o mandato de segurança for usado de forma correta pelo impetrante, então existe ato ilegal e abusivo por parte do Estado. Se existe ato ilegal e abusivo por parte do Estado, compete, nesse caso, ao advogado público exercer junto à administração o controle de legalidade da administração pública e, aqui, ele pode informar à autoridade que praticou o ato ilegal e abusivo que, de fato, o ato está, nesse caso, ultrapassando o limite de legalidade, o limite de razoabilidade previsto em lei e, portanto, sugerir a essa autoridade a revisão do seu ato. Se o mandato de segurança é utilizado de forma incorreta, então, inexiste ato ilegal e abusivo do Estado, a Fazenda defenderá o ato no mandato de segurança, sendo contrário ao interesse do cidadão na ação constitucional, ou seja, a Fazenda vai promover a defesa judicial do ato do poder público. Então, o mandato de segurança é um importantíssimo instrumento para o controle de legalidade dos atos do poder público que conta com a participação direta da advocacia pública por meio do procurador, seja o mandato de segurança utilizado de forma correta, seja o mandato de segurança utilizado de forma incorreta. Esse é um dos pontos que é preciso entender a partir da visão de procurador a fim de que você forme sua cabeça de procurador sobre a ação mandamental. Todo mundo conhece o artigo 5º da Constituição Federal quando prevê o mandato de segurança, diz assim, conceder-se a mandato de segurança para proteger direito líquido e certo, não aparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público, essa é a previsão constitucional da ação mandamental, mas o mandato de segurança, ele exprime um direito fundamental a um procedimento especial, rápido e efetivo, e ele só é assim porque ele não admite dilação probatória, para proteção de direito líquido e certo, individual ou coletivo, não aparado por HC ou HD. Qual é o direito fundamental que eu tenho na Constituição Federal quando ela faz previsão no artigo 5º do mandato de segurança? Eu tenho direito a um procedimento especial, procedimento constitucional, rápido e efetivo, e ele só é assim porque ele não admite a dilação probatória. Então, o procedimento constitucional do mandato de segurança é o direito fundamental previsto em termos constitucionais. Mas, como nós vimos, o mandato de segurança, ele protege direito líquido e certo. E o que é direito líquido e certo? Doutrinariamente, direito líquido e certo é aquele que é demonstrado de plano, é aquele que é demonstrado por prova pré-constituída, é a prova que já acompanha a petição inicial do meu mandato de segurança, é a prova documental. A comprovação do ato ilegal e abusivo a sustentar o mandato de segurança se dá por meio de documentos que devem acompanhar a petição inicial, ou seja, a prova pré-constituída, sem necessidade, sem possibilidade de dilação probatória. Então, nós temos no mandato de segurança o direito constitucional, há um procedimento rápido, efetivo, há um procedimento em que visa, efetivamente, a proteção ao direito líquido e certo. Direito líquido e certo é aquele que é demonstrado por prova pré-constituída e essa prova pré-constituída é documental que acompanha a petição inicial do mandato de segurança e o mandato de segurança só é um procedimento efetivo, rápido e especial porque ele não admite dilação probatória. Então, sem prova pré-constituída não significa dizer que o cidadão não tem direito à pretensão jurídica que ele busca por meio do mandato de segurança. Sem prova pré-constituída, o mandato de segurança não é eficaz porque a prova não estando pré-constituída eu preciso de dilação probatória e a gente viu que dilação probatória é contrária, efetivamente, ao procedimento do mandato de segurança. Ou seja, quando eu não tenho recebido o meu mandato de segurança porque a via eleita é inadequada, não significa dizer que minha pretensão jurídica esteja equivocada. Pode ser que eu esteja diante de um ato do poder público que seja abusivo, mas eu não tenho prova pré-constituída para demonstrar essa abusividade, então eu não posso utilizar o mandato de segurança, eu vou ter que desafiar minha pretensão jurídica junto ao poder judiciário através de uma ação ordinária. Então, sem prova pré-constituída não significa dizer que não há abuso de direito por parte do poder público, mas o mandato de segurança não será instrumento hábil para a provocação do poder judiciário a fim de que seja demonstrado o ato ilegal, porque, nesse caso, eu vou precisar da dilação probatória. Então, todas as vezes em que você tem certeza que precisará da dilação probatória, você não pode se valer do mandato de segurança para, nesse caso, colocar a apreciação do poder judiciário à sua pretensão de abusividade do ato do poder público. Agora, veja, ato ilegal do poder público e prova pré-constituída, então direito líquido e certo existente e presente condição da ação para manejo do mandato de segurança. Se o ato ilegal do poder público, nesse caso, existe, mas não há prova pré-constituída para demonstrá-lo, então o direito líquido e certo é inexistente para fins de mandato de segurança e ausente a condição da ação para o manejo da ação mandamental. Então, o direito líquido e certo, aquele que é demonstrado de forma pré-constituída através de documentos que acompanham a petição inicial, é, portanto, condição da ação do mandato de segurança, a prova pré-constituída, portanto, é da essência do mandato de segurança. Então, com essa breve revisão, que nós tivemos, acabamos de ter, acerca, nesse caso, da importância para o controle de legalidade dos atos do poder público mediante a advocacia pública na utilização do OMS, acerca da natureza jurídica e da previsão constitucional da ação mandamental e acerca do conceito doutrinário do que é direito líquido e certo, vinculado que está à prova pré-constituída e essa prova sendo documental que dispensa no mandato de segurança a análise probatória, a análise probatória é essa que é contrária ao procedimento constitucional especial. Com essa revisão, nós podemos ter uma ideia daquilo que decidiu o STJ nesse caso. Voltando ao caso, é, Bésdico, está aí em concurso público concorrendo à vaga reservada pessoa negra, se autodeclarou como tal, teve parecer negativo da banca examinadora na hetero-identificação, a juizou o mandato de segurança dizendo que a análise da banca é subjetiva e que ele não está sendo tratado de forma isonômica com pessoas que possuem características fenotípicas semelhantes à sua. A questão pergunta, no caso, o mandato de segurança é meio processual adequado para a discussão da pretensão de Bésdico? Em outras palavras, o examinador está aqui perguntando o quê? Nesse caso, o mandato de segurança é adequado? Eu posso, nesse caso, analisar a pretensão jurídica de Bésdico sem necessidade de dilação probatória? É isso que o examinador está perguntando? Basicamente, ele quer saber se a pretensão jurídica de Bésdico aqui ela necessita de dilação probatória o que afasta o mandato de segurança ou se ela não necessita de dilação probatória o que admite o mandato de segurança. Então, perceba que em nenhum momento o enunciado falou sobre prova, mas é justamente a dilação probatória que vai determinar aqui que tipo de resposta nós vamos ter para esse questionamento. Bom, já deve ter percebido você como o STJ decidiu a questão, mas vamos passear aqui pelos fundamentos. O STJ diz de forma muito clara a opção pela via corretiva mandamental somente se mostrará procedimentalmente adequada se os fatos que alicerçam tal direito puderem ser comprovados de plano e de forma incontestável mediante a apresentação de prova documental trazida já com a petição inicial a famosa prova pré-constituída. Continua dizendo no caso o candidato havia se declarado pardo quando da inscrição no exame. Todavia, consoante o tino dos membros da comissão posteriormente designada para a pessoal conferência dessa informação, a condição de pardo do impetrante restou por eles recusada mesmo após a apreciação de pertinente recurso administrativo então instruído com fotografias e laudos emitidos por médicos dermatologistas. Presente nesse contexto emerge a inadequação da via eleita ao menos por duas fortes razões. Em primeiro lugar, o parecer emitido pela comissão examinadora quanto ao fenótipo do candidato ostenta em princípio natureza de declaração oficial por isso dotada de fé pública razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contra-prova. Esse argumento aqui do STJ é bem interessante ou seja, o parecer da comissão de auto-identificação nesse caso de hetero-identificação perdão, a auto-identificação é diabético a hetero-identificação é por parte da comissão o parecer da comissão de hetero-identificação ele tem natureza jurídica de ato administrativo e portanto tem fé pública. Tendo fé pública nesse caso o ônus de desconstituir a fé pública desse parecer é diabético na ação e para desconstituir esse parecer ele precisa nesse caso de qualificada e robusta contra-prova e essa contra-prova nesse caso necessita da dilação probatória no procedimento do processo razão pela qual o mandato de segurança não é a via eleita adequada para discutir essa pretensão. Diz mais outro sim a dilação probatória é providência sabidamente incompatível com a via do mandato de segurança o que inibe a pretensão autoral de desconstituir dentro do próprio mandato de segurança a conclusão a que chegaram os avaliadores. Em segundo lugar nas alegações recursais o impetrante qualifica como subjetiva a avaliação levada a efeito pela comissão examinadora ao argumento de que outras pessoas com características fenotípicas semelhantes à sua tiveram chanceladas suas autodeclarações. Com efeito alguma razão assiste ao autor no que se refere à natureza relativamente subjetiva da avaliação fenotípica aqui é importante que o STJ realmente reconhece que essa avaliação é subjetiva quando menos porque no atual estágio tecnológico não é possível nessa seara estabelecer parâmetros absolutos objetivamente aferíveis ou numericamente mensuráveis o STJ está dizendo que não dispomos de tecnologia para assegurar com 100% de certeza que uma pessoa é párrada é negra é branca logo no contexto assim desenhado se alguma margem de subjetividade deve mesmo ser tolerada ante a falta de critérios objetivos seguros e surge então mais uma forte razão a sinalizar em desfavor do emprego do especialíssimo rito mandamental para se discutir e definir no caso concreto o direito do recorrente em se ver enquadrado como pardo para o fim de concorrer em vagas nesse segmento reservadas aqui o STJ dá o ultimato no mandato de segurança dizendo o seguinte é bérgico os seus argumentos fazem sentido de fato existe aqui um grau de subjetividade na heteroidentificação da comissão examinadora porque não há tecnologia para identificar com 100% de certeza qual é a classificação que se pode dar a cor de determinada pele então nesse caso existe sim efetivamente uma subjetividade ainda que mínima na heteroidentificação os critérios são objetivos mas existe uma análise subjetiva o STJ confirma essa tese mas ele aproveita a tese diabético para dizer ainda mais por isso para afastar o parecer e para afastar essa subjetividade nós precisaríamos efetivamente de uma dilação probatória para analisar se essa subjetividade está correta ou não não é bem afastar a subjetividade porque o STJ admite que há um grau de subjetividade mas para analisar se essa subjetividade está correta ou não ainda assim e mais assim precisamos de uma dilação probatória então o seu argumento da análise subjetiva ele acaba impedindo o recebimento do mandato de segurança porque o mandato de segurança não é a via eleita adequada para efetivamente reformar esse parecer negativo da comissão de heteroidentificação justamente porque essa subjetividade para que você possa apresentar contraprova dessa subjetividade você precisa de dilação probatória e esse procedimento não é adequado com a via mandamental como vimos aqui na nossa revisão e como o STJ colocou no seu julgado na sua decisão e aí o destaque do julgado finalizando fica assim é inadequado o manejo do mandato de segurança com vistas à defesa do direito de candidato em concurso público a continuar concorrendo às vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas quando a comissão examinadora de heteroidentificação não confirma a sua autodeclaração então o STJ no destaque do julgado estabelece portanto que o mandato de segurança para rediscutir heteroidentificação não é a via eleita adequada justamente porque esse procedimento exige na linha do processo uma dilação probatória então julgado muito interessante do STJ sobre concurso público sobre heteroidentificação em concurso público sobre vagas reservadas às pessoas negras e nesse caso nós temos uma decisão que é aqui importante para a fazenda pública e que manifesta uma tese favorável justamente porque aqui o Estado defendeu não poder o mandato de segurança ter seguimento justamente porque nós necessitávamos aqui de uma dilação probatória e com essa revisão que eu apresentei fica claro efetivamente que a dilação probatória é incompatível com o rito procedimental constitucional e especial do mandato de segurança muito obrigado pela sua atenção forte abraço e até os nossos próximos encontros e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma